Que o Didio vai voltar em cena, mas você vai colocar trechos de uma matéria que o Didio auxilia e muito. O vídeo mostra este ladrão, infelizmente, dando um prejuízo aí pra uma família. O vídeo mostra ele invadindo a residência e furtando uma bicicleta. É isso mesmo, Didio? É isso? Lamentavelmente, Pop, aquilo que não tem valor nenhum pra aquela pessoa que levou, outro está chorando, está triste, porque se trata do patrimônio ou algo que ganhou do pai quando era pequeno. É uma bicicleta antiga, mas que tem o valor simbólico por parte aí de um jovem de 29 anos de idade que entrou em contato com a nossa equipe de reportagem, falando que esse fato foi registrado na Água Limpa, no município de Vazegrande, durante um domingo, quando um daqueles que mora na rua ou vive na condição de vulnerabilidade passou na porta da casa e praticou, de acordo com o vídeo que será mostrado em uma matéria neste momento. Agora, o Didio falou a coisa correta aí, né? O valor sentimental não tem como você mensurar, né? Quanto vale? Se tem toda uma história. Coloca só o vídeo ali, comanda, antes que aparece um rapaz que, primeiro, ele faz o que a gente... Desculpa eu falar o óbvio. Ele bate palma pra certificar, Vitão. Se tem alguém na casa, alguém vai sair. Se alguém saísse ali, ele ia pedir uma água, ia fazer alguma informação. Como ele percebeu que não tinha ninguém, ele infelizmente aproveitou e cometeu esse furto. Daqui pra frente, o Didio explica muito melhor pra ele. A história que iremos contar de um furto que foi praticado na região de Vazegrande, no bairro Agualimpa. Um jovem que teria aí como símbolo, ou até mesmo como afeto, um presente que ganhou do pai quando era pequeno. Uma bicicleta, que para muitos não vale nada, mas que para poucos, que sabem o que é simbólico, vale muito. Por quê? Porque esse jovem teria aí a imagem do pai, ou daquele presente, como algo que ele vem cuidando desde quando era pequenininho. Hoje já está aí com aproximadamente 29 anos de idade, de acordo com informações que foi passada pela própria vítima, que entrou em contato com a nossa equipe de reportagem. Ele acaba afirmando que no último domingo, a bicicleta dele, ela foi levada. E aquele que a praticou, ou levou a sua bicicleta, possivelmente é alguma pessoa que vive no estado de vulnerabilidade. No vídeo de segurança, você percebe que lá na região do Agualimpa, esse rapaz que é acusado da pele morena, ele acaba parando no portão da casa. Ele olha, bate palma, fica olhando, esperando uma certa movimentação, se alguém vai sair, se alguém está visualizando. Aí ele dá uma percebida para o lado esquerdo, para o lado direito, fica prestando atenção. Um carro passa até que ele vai e toma coragem. Ele fala assim, agora eu vou, agora eu vou. Aí ele fica estudando a forma de entrar nesta casa. Uma casa, aparentemente humilde, e quando esse moço, que está de bermuda, jeans, camiseta preta, de chinelos, ele resolve entrar nesta casa, ele dá uma coçadinha na cabeça, ele fala assim, rapaz, ele visualizou a bicicleta, falou, agora eu vou pegar essa bicicleta e eu vou levar. Dá uma mexidinha no cadeado, procura saber ali se tem facilidade para poder entrar, até que dentro aí da sabedoria do próprio crime ou daquele que usa mentalidade para o mal, ele vai e consegue entrar nesta casa. Olha só como é rápida a ação desse homem para poder entrar nessa casa quando ele resolve. Ele consegue destravar o portão, ele entra na casa, deixa o portão semiaberto, ninguém estaria percebendo que o fato estava acontecendo e sendo registrado naquele momento. Estaria aí uma garoa fina caindo durante o domingo, quando aconteceu o fato. E aí você percebe que em menos, em menos de cinco minutos ou até mesmo de três minutos, esse homem consegue dar um limpa na casa, fazer uma varredura visual e de forma muito tranquila, ele acaba levando a bicicleta. E até que é delicado no final, ele fecha o portão, sobe na bicicleta e leva embora. É uma bicicleta com cestinha, que ele sai pedalando e que possivelmente essa bicicleta foi comercializada ou vendida para alguém. A intenção dessa matéria não é que a bicicleta é caríssima, aquelas bicicletas de 15, 20, 30, 50 mil reais, mas é o valor simbólico que tem essa bicicleta para esse jovem de 29 anos de idade, a qual procurou nossa equipe de portagem e por ter ganhado do seu pai, ele vem preservando essa bicicleta de forma simbólica e você que está em casa pode denunciar. Se o senhor comprou essa bicicleta, se o senhor ganhou ou alguém trocou por algo com o senhor nessa bicicleta, se puder entrar em contato com a TV Cidade Verde, você poderá estar colaborando e muito. Ou entregar para a própria polícia. Ó, entrega na TV Cidade Verde o programa do Pop, porque existe uma pessoa aí que está com o coração machucado. E se trata de um jovem de 29 anos de idade, morador do Água Limpa, no município de Vazagrande. Com imagens de Giovanni Surtes, apoio técnico de Heron, Giovanni Júnior, aconteceu... Está na tela. Perfeito, Didio, tudo chama atenção, mas eu falava para a equipe comanda aquela parte que o ladrão furta a bicicleta, você vê, né, ele bate palma para certificar se tem morador, aí ele obviamente percebe que não sai ninguém na área, no portão, abre o portão, perda, eu narro o óbvio, tá, dona? Adentra na área, porque ele teve o contato visual, percebeu que tinha uma bicicleta, então ele sai e aí é o que chama mais atenção. Ele falou, não, pô, peraí, pô, vou fechar o portão, portão aberto é um perigo entrar ladrão. Hã? Hã?